Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria, que honra estar com vocês aqui, muito feliz que deu certo da gente atender vocês. Eu tenho uma conferência, um congresso que o nosso ministério realiza todo ano em Caldas Novas, na verdade, não Águas Lindói, mas Caldas Novas, é parecido, é tudo ali bonito, gostoso, de Deus. Em Caldas Novas, Goiás, muito bom, e a gente esse ano teve agora, sexta à noite, sábado de manhã e sábado à noite, estava lá com a gente o pastor Luciano Subirá, a Kelly, estava o Lucas Galdino, muito bom, vocês têm que conhecer o pastor Lucas e o Brinco e a Nana ministrando para os jovens, gente do Brasil inteiro, foi um tempo maravilhoso, e aí o fechamento ali do congresso, à noite, à madrugada, eu consegui deitar, era quatro e meia, sete e meia da manhã de pé, pegamos o carro, quatro horas até Brasília, trocamos de mala, fingimos que tomamos banho, e a gente correu para cá, e eu estou tão feliz, irmão, de estar com vocês, e de poder falar como Paulo, eu quero me gastar e me deixar gastar por Jesus, pelo Evangelho e pelas famílias. Admiro profundamente o trabalho de vocês, que é muito conhecido, eu não sei, às vezes a gente não sabe, mas vocês são conhecidíssimos no Brasil, faladíssimos e bem no Brasil, eu já ouvia falar demais da igreja, do pastor, ouvi pela primeira vez o pastor pregando, Paulo Mazun pregando Casa de Zadok lá em Curitiba, aconteceu uma coisa raríssima, chorei na pregação, fui impactado, abençoado, então irmãos, eu estou muito feliz e muito honrado de estar com vocês, eu, como foi falado ali no videozinho, tenho aqueles quatro filhos maravilhosos, a Maisinha tem 23 anos, ela pegou essa veia também de pregar, viajar, ministra em acampamento de filhos de pastores, para jovens, a Maisinha já foi ao Japão, México, Canadá, Estados Unidos, tem viajado o Brasil, ministrando para jovens, a Bianca é apaixonada pela igreja local, é a líder de jovens, aceita viajar, mas pede para voltar no sábado, para estar junto com os jovens no sábado da noite, o Ricardinho está fazendo instituto bíblico em Florianópolis um ano, aprendendo lá, dando uma crescida na Igreja Nova Aliança, e o Josué, de 13 anos, está numa fase profissional de Minecraft FIFA 2018, ele é bom mesmo no videogame, está show de bola, mas está crente, está crente, está envolvido, está lá com a gente, mas está nessa fase do videogame, que é uma beleza, então nossa família envolvida gente, todo mundo servindo a Deus, é muito gostoso ter a família e a casa servindo ao Senhor, é uma delícia. E na verdade eu faço agora, terça-feira que vem, 25 anos de casado, graças a Deus, 25 anos de casado, vou aproveitar, eu fui chamado para ministrar na Europa agora em outubro, e aí nós vamos ministrar Portugal, Genebra, Suíça e Paris, 10 dias ministrando, e depois 10 dias eu vou para Toscana, na Itália, tentar engravidar minha mulher mais uma vez lá, nesses, vou tentar, vou tentar, tentar eu vou, nesses 25 anos aí, de casado, a gente vai lá, e vai ser uma benção em nome de Jesus. Gente, nós temos as nossas redes sociais, se você entrar no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, todas as plataformas, se você colocar família de sucesso, você vai achar a gente, então família de sucesso, você vai ter um conteúdo enorme no YouTube meu, da minha esposa, a gente junto, a família, as meninas, os meninos, todo mundo lá em casa tem vídeos lá no canal, e é tudo gratuito, nosso site também tem uma dezena, centena, sei lá quantas pregações também, gratuitas para você ouvir, no familiadesucesso.com, e a gente está sempre postando alguma coisinha no Twitter, no YouTube, no Instagram e etc, então, colocou família de sucesso, você acha a gente. Eu trouxe um material que eu quero falar bem rapidinho, eu só queria conhecer quem está aqui hoje, que não casou ainda, levanta a mão bem alto e solteiros. Uau, gente, levanta a mão alto, porque alguém vai te achar hoje, não é possível, é muita gente solteira. É hoje que alguém te acha, criatura, aleluia. Ó, esse livro aqui é um livro que eu quero aconselhar muito para você que é solteiro. Como saber quem é a pessoa certa para eu me casar? Quando eu preguei essa mensagem na minha igreja, três namoros acabaram na mesma noite. Verdade. Eu preguei lá na Suíça também, um namoro e um noivado acabaram na mesma noite. Isso aqui, gente, é uma benção para fazer namoro e noivado acabar. Porque é melhor acabar o namoro do que acabar o casamento. Pastor, mas meu casamento está marcado para daqui a um mês. Dá tempo, crente? Dá tempo, lê esse livro, né? É hora de ler agora. Então, esse livreto está lá a seu dispor, ele custa apenas dez reais, eu acredito que ele vai te ajudar muito a identificar. Esses dias um rapaz falou, não, não vou comprar não, pastor, porque eu já tenho certeza. Eu falei, mas se você tem certeza, por que você está com medo de ler? Então, se você tem certeza, você pode ler tranquilamente, só vai confirmar a sua certeza. Então, esse livro aqui é para te ajudar nisso. Divórcio e novo casamento. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? A gente entende que esse compromisso aqui é muito sério aos olhos de Deus. E eu quero te pedir, se você está pensando em se separar, está pensando em casar de novo, antes de fazê-lo, leia este livro. Eu fiquei muito feliz, ano passado eu estava pregando na Bola de Neve de Curitiba e eu vou lá todo ano, já há uns oito anos. E a moça tinha comprado no ano anterior esse livro e aí no ano passado ela voltou no retiro e comendou vinte. Aí eu falei, poxa, que bênção, vinte é para ser? Ela falou, não, pastor, meu chefe já estava separado. Ele leu esse livro, voltou com a esposa e ele encomendou os vinte livros para dar para amigos. Então, eu creio que esse livro pode te ajudar a entender a seriedade do casamento e livrar você ou ajudar alguém em relação a isso. Quem tem filhos pequenos ou adolescentes, eu quero indicar, meus filhos me tiram do sério, pastor. E agora, o que eu faço? Então, baseado na experiência de criar quatro filhos, irmão, uma pessoa que tem quatro filhos, você pode saber que não é normal da cabeça. Tem mais algum doido aqui comigo? Tem quatro? Uau, é coisa de doido, né? Eu cheguei no Rio de Janeiro esses dias, o pastor tinha seis. Eu falei, pastor, o senhor é insano, não tem classificação para o senhor. Irmão, fala a verdade, a gente vai comer cachorro quente, é caro, não é? Tudo com quatro meninos é caro, tudo, 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 qualquer coisa, vamos comer cachorro quente, é caro. Vai no ranchonete, é caro. Meu Deus do céu, não é brincadeira não. Esse livro aqui, a gente fala sobre desobediência, o pastor, meu filho não quer me obedecer, minha filha não quer comer legume, eu não sei como é que disciplina, o que a Bíblia fala sobre disciplina, qual o segredo, quais são as necessidades de um adolescente. Então, esse livro trata disso aqui. Nós temos lá um livro para casais casados, abrindo o jogo sobre sexo. Rasgamos o verbo, falamos para cristão, a gente colocou até figurinha para te ajudar a entender. E esse aqui é o nosso lançamento. Vocês são a primeira igreja que nós estamos trazendo o livro. A gente só, nem na minha igreja eu consegui lançar, o livro chegou assim na saída para o nosso congresso de caos. Então, a gente lançou agora em Caldas Novas o nosso congresso, mas o primeiro lugar que estou trazendo são vocês, Como Vencer os Seis Piores Inimigos da Família. Esse livro foi uma pregação primeiro, e no dia que eu fui pregar essa mensagem em mãos, a gente tinha culto às 5 e às 19, 17 e 19, e pensa numa guerra. Teu problema na filmadora, a gente passou mal, ficou endemoniada, e acabou a luz. E uma guerra, uma guerra, uma guerra. No segundo culto, a gente conseguiu gravar, denunciar os piores inimigos da família, e agora ele virou livro. A gente também tem lá vários temas de mensagem, são mais de 30 temas, vão estar lá fora, são vouchers, a gente não tem mais CD e DVD, você compra um acesso online para você ouvir a hora que você quiser do seu computador, tablet, iPad ou celular, tá bom? Tem aqui, por exemplo, essa mensagem, o que os filhos esperam do pai, do homem? O que os filhos esperam do seu pai? Tem uma mensagem para casais, pastor, somos tão diferentes, casamos e agora? Essa é uma luta, casa um que dorme cedo, com um que dorme tarde. Casa um que quer ligar o ar-condicionado, com outro que quer desligar o ar-condicionado. Vocês passam por isso também? Vocês passam? Casa um que fala, mas fala, o outro parece uma múmia. Casa um organizado com um bagunceiro. Casa um que gosta de comer a carne sangrando, com outro que gosta de carvão com sal. Pastor, nós somos muito diferentes, casamos, o que a gente faz? Então, essa mensagem fala disso, mas eu tenho lá muitas e muitas mensagens, tem a maquininha de cartão para servir vocês, tá bom? Vamos abrir a nossa Bíblia hoje, irmãozinho. Colossenses capítulo 4, verso de número 6. Parabéns para a igreja, para a liderança e por você que está investindo esse tempo na sua família. Isso é muito importante, a gente está numa guerra violenta, mas a vitória é nossa pelo nome e pelo sangue de Jesus. A família e a igreja vão vencer no nome de Jesus. Colossenses 4, 6 que diz assim, A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vou repetir, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Obrigado Jesus por essa noite, obrigado por esse tempo tão precioso, por esse investimento nas famílias, e pelo privilégio de estar aqui pregando a tua palavra. Fala conosco, meu amado, nós te pedimos, de modo que mais uma vez o teu nome seja glorificado. Demônios envergonhados, e os casais, as famílias e a igreja seja edificada, no nome de Jesus, diga amém. Gente, eu quero falar com vocês sobre o tema, segredos para uma boa conversa em família. Segredos para uma boa conversa em família. Eu trabalho, o Ministério Família de Sucesso, ele existe há mais ou menos uns 14 anos. Mas, eu me casei dia 2 de outubro de 93, e em janeiro de 94, na época, o meu pastor me desafiou a cuidar já dos casais da igreja. Então, a gente trabalha com casais e família há 23 para 24 anos. O Ministério tem 14, mas a gente está envolvido com isso praticamente desde quando a gente se casou. Amamos isso, é o nosso chamado, desde quando começamos em janeiro de 94, nunca mais a gente parou de trabalhar com casais e família. E se você me perguntasse hoje, pastor, qual é o problema número 1 das famílias no Brasil e no mundo? Qual seria o maior desafio que as famílias enfrentam? Eu diria para você, sem medo de errar, que o maior problema das famílias é a falta de comunicação ou a má comunicação. E por que que esse é o maior problema? Pensa comigo. Se você tem um problema financeiro, você está enfrentando uma situação de dívida, de crise financeira, você está passando um problema no seu casamento, está passando algum problema na criação dos seus filhos, o seu filho está dando trabalho na escola, sua filha não quer vir para a igreja. Todo tipo de problema que surge dentro de uma casa, para a gente resolver, queridos, vai exigir que a gente pare para conversar. Eu preciso sentar com a minha mulher e falar, querida, a Maísa está assim, o Ricardinho aquilo, como é que a gente vai resolver esse problema aqui? A gente se enrolou financeiramente. Tudo vai exigir que você sente e converse. E se o problema de uma casa já é a falta de comunicação, ou quando vai tentar conversar, a conversa é difícil, é ruim, é truncada, você trava. Na hora que eu não consigo ter uma boa conversa dentro de casa, eu não consigo fazer mais nada depois disso. Trava tudo. Porque tudo que eu tenho para fazer de bom ou de resolver problema, exige que a gente pare para conversar. Por isso, no meu entendimento, nesses vinte e tantos anos trabalhando com família, depois de Jesus entrar na história da casa de alguém, a coisa mais importante que uma família tem que aprender é como conversar, como se comunicar, como resolver as situações numa boa conversa em família. Além disso, a gente está diante de um texto que é um desafio enorme. Deus, ele puxando de nós, assim, o que a gente pode oferecer de melhor. Porque ele diz assim, quando você for conversar com alguém, o seu jeito de conversar deve ser como? Sempre agradável. Não é na maioria das vezes, é? Sempre. Você já pensou você conviver com uma pessoa, você se tornar uma pessoa, você conversar com uma pessoa que toda vez que ela vai conversar com você, a forma dela falar é temperada e ela é sempre agradável, sempre boa para falar. Esse é o desafio que a Bíblia está pedindo de nós, a sua forma de conversar na igreja, no trabalho, na célula, no discipulado, em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, deve ser sempre agradável e deve estar temperado para o negócio ficar bom. O que a gente, então, pode fazer, pastor, para melhorar a conversa e a comunicação dentro de casa? A primeira coisa que eu queria passar para vocês, que a gente precisa para ter uma conversa saudável e abençoada e viver esse princípio é ouvir o outro com atenção. Tiago 1,19 diz, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar. Você vai me ajudar agora e vai falar para essa pessoa perto de você. Fala assim, olha, é para você ouvir mais, fala para ela, ouça mais, e agora fala bem enfaticamente, diga assim, fale menos, criatura. Ouça mais e fale, menos. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. O problema do ser humano de gostar de ser ouvido e não ser muito bom de parar para ouvir os outros, isso é uma coisa que está no ser humano, na raça humana. Desde quando, pastor? Desde o dia que a Eva e o Adão pecaram. Pecou, entrou o pecado, entrou o egoísmo, entrou uma coisa no ser humano há 2 mil anos, há 3 mil anos, há 500 anos atrás, era assim, não mudou. A gente tem uma dificuldade de dar atenção, a gente tem uma dificuldade de ouvir com atenção a maioria das pessoas e nós queremos muito quando falamos que dêem atenção para nós, a gente é assim. Porém, esse problema que já existia, ele piorou muito nos últimos dias, nos últimos tempos. Como? Celular, WhatsApp, internet, Netflix, jogos e por aí vai. Isso aqui complicou, piorou o que já era um problema. Eu tenho certeza que você já deve ter visto a cena, porque eu já vi muitas vezes, inclusive dentro da minha casa, de você vai conversar com alguém e a pessoa fala assim para você, pode falar que eu estou te ouvindo. Estão vendo que eu sou profeta, não é irmãos? Pode falar que eu estou te ouvindo. Tipo assim, continua, mas eu não quero parar de ver o que eu estou vendo, fazer o que eu estou fazendo. A criança, o jovem, o homem, está jogando videogame, alguém vem falar, tá, pode falar, estou te ouvindo. Você quer que eu repita o que você falou? Aí repete a última palavra que o outro falou para fazer de conta, está prestando atenção. A gente, irmãos, é a primeira vez que eu venho aqui, passou depois, você arruma o que eu falar errado e vocês me perdoam. Se assim, então, já, eu estou me sentindo muito em casa, acho que é perigoso. Mas a gente tem sido mal educado, fala a verdade. A gente tem sido mal educado, por quê? A gente na célula, a gente com as pessoas, a gente no trabalho, a gente com amigos, a gente em casa. Quanto mais íntimo, isso se torna mais grave. Quanto mais liberdade, mais a gente se torna mal educado. E a gente tem liberdade de não olhar para a pessoa e ficar mexendo no celular. E não conversar. E não dar a atenção que nós gostamos de receber, que as pessoas e nós precisamos receber. A gente, cada vez mais íntimo nesses níveis que eu falei para você, de igreja, amigos, etc. A gente vai piorando esse quadro e as pessoas não estão parando para ouvir um ao outro com atenção. Elas querem ficar conectadas. É incrível. Você já deve ter visto no Facebook, no WhatsApp, esses vídeos que a pessoa bate a cabeça, cai na água e quase atropelada. Por quê? Porque não larga o celular. É dentro da igreja, na hora do culto, na pregação. Em todo momento, a pessoa está mexendo, a pessoa está olhando, a pessoa está conectada. A gente, às vezes, senta em um restaurante para conversar. As pessoas estão mexendo no celular. Entra no carro, a pessoa, oi e ó, continua no celular. Não há uma questão de bom senso, educação, domínio próprio. E parar para ouvir os outros com atenção. Eu sei que Belo Horizonte, como Brasília, é cidade grande, corrido. Lá em Brasília, a gente não consegue, a maioria das pessoas, almoçar em casa. Não consegue. Sai de manhã, só consegue voltar no final do dia. Na minha cidade, então, que é bem no entorno sul de Brasília, a gente sai de lá seis, seis e meia da manhã, vai chegar oito e pouco da noite em casa. Então, essa coisa da família comer junto tem se tornado difícil. Ainda mais numa família grande, seis. Ainda mais um está no sétimo ano, o outro já está no segundo ano, segundo grau, que eu não sei como é que fala. O outro já está na faculdade, de um lado, a outra já formou. Eu estou na minha correria, minha esposa na sua. E você parar para reunir a família para comer, irmãos, nessa correria que a gente tem, nesse tanto de trabalho, nessa vida louca, é difícil. E aí, as pessoas não têm esse momento em casa de uma refeição em família. Aquela pastora, Deve Tyrus, ela fala de uma estatística, aonde quando você tem pelo menos uma refeição por dia com o seu filho, uma refeição por dia, você diminui em 80% a chance dele ser usuário de drogas. Quando você senta numa mesa e você come com a família. Agora, irmão, é difícil a família se juntar para comer junto. E quando consegue a façanha, não adianta muito. Por quê? Porque sentam para almoçar os três, os quatro, os cinco, os seis, com uma televisão ligada. E aí não cumpre o objetivo de estar à mesa, conversar, olhar no olho, ter esse momento. Se não tem uma televisão ligada, está todo mundo sentado à mesa, no seu iPad, no seu celular, mexendo. Eu tenho visto que, na maioria das famílias, o mais alto nível de comunhão é assim, está todo mundo comendo, raramente, todo mundo junto, mas está lá na mesa, todo mundo junto, todo mundo comendo e cada um mexendo em alguma coisa. De repente, um da família vira e diz assim, gente, gente, olha isso! E aí todo mundo, caca, 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 manda para mim! E volta para o celular. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Se tem um negócio importante para a gente criar filhos com sucesso, para a gente poder ter vitória no família e no casamento, é a gente desenvolver, ouça a palavrinha, intencionalmente, comunicação, conversar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos, eu já estou passando pela última fase da adolescência lá em casa, né? Maisinha, 23, Bianca, 21, 22, agora o Ricardinho, 17, o Zó é 13. Como é que é uma conversa com um adolescente? E aí, meu filho, como é que foi o seu dia? Bom. Como é que foi na escola? Normal. Irmão, dá uma agonia, né? Ou então você tem aquela sensação assim, não, eu já cumpri a minha parte, já perguntei, é isso aqui, não pode, tem que forçar. E sabe o que a gente fez lá em casa, queridos? A gente proibiu o celular na mesa da refeição. Proibiu. Porque se eu levar, eu mesmo quebro a regra. Então a gente proibiu, não pode, tem que chegar em casa e já põe o celular para carregar, senta na mesa, sem celular, sem televisão, e a gente começa intencionalmente a conversar. Às vezes a coisa é muito espontânea, às vezes rolam conversas que demoram, sensacionais, são discipulados preciosíssimos, que para mim são os mais importantes, que são aqueles espontâneos criados por Deus, ou por um momento de uma conversa, de alguma coisa que aconteceu. Algumas vezes a gente só vai conversar mesmo, ver como é que foi o dia, como é que a pessoa está. Gente, isso não é importante, isso é fundamental para o casamento, para a família, para os filhos terem saúde. Nós precisamos parar para ouvir as pessoas que vêm falar conosco com atenção. Eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a ter domínio próprio. Quero desafiar, colocar esse negócio aqui, quando você for conversar com alguém, em modo offline, em modo avião, parar mesmo. Pastor, mas eu estou no meio de um problema. Então fala, ô meu querido, ô meu irmão, ô meu discípulo, ô minha filha, só um segundo, me dá três minutinhos, responde o que tem que responder, faz o que tem que fazer, depois desliga, irmão, põe no bolso e pergunta, pois não? E olha no olho, e oferece para a pessoa o que você quer colher amanhã. Dê atenção. Quem entendeu, diga amém. Amém. Agora não é só ouvir com atenção, crente. Você tem também que fazer sabe o quê? demonstrar interesse quando alguém vier falar com você. Porque tem gente, irmãos, que tem cara de monalisa. Você pode falar o que você quiser, que o rosto do indivíduo não muda. Você está contando para ele, que você vai fazer a viagem dos sonhos para Paris, a cara é a mesma. Você fala que você ganhou um milhão de reais, a cara é a mesma. Você fala, rapaz, minha mãe morreu. A cara é a mesma. Ô, gente boa, minha mãe ressuscitou. E a cara é a mesma. Não muda. Aí um dia o marido, a esposa reclamou comigo, eu falei com o marido, eu falei, rapaz, sua mulher diz que você conversa, e não demonstra interesse. Ele falou, pastor, mas por dentro eu estou interessado. Falei, ô, falei, irmão, só Deus sabe o que está dentro de você. As pessoas normais, você tem que demonstrar interesse. Eu adoro, eu amo conversar com a minha cunhada, irmã da minha esposa. A gente quando vive qualquer situação muito legal, a primeira pessoa que a gente pensa em contar é a minha cunhada. Sabe por quê? Se eu falar para ela assim, Ju, você não acredita lá em Belo Horizonte. Irmão, ela para tudo, ela para e ela olha, ela mexe o olho, ela mexe a boca, ela fica empolgada, ela se mexe, ela vai junto. Tem vezes que ela me machuca, ela fica tão emocionada, eu falo, não acredito, pega no meu braço e eu falo, calma, garota. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, é bom demais quando você conversa com alguém que te dá atenção e demonstra interesse no que você está falando. E tudo que a gente quer quando vai falar isso, e a Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. É importante ter domínio próprio. Dar uma pausa no filme, fechar o computador, segurar o celular e ouvir com atenção, demonstrando interesse. Agora, comunicação não são só palavras. Existe uma comunicação que acontece sem palavras. Você quer ver uma coisa? Você fala para a sua filha assim, filha, você vai lavar a louça do almoço hoje. E ela faz assim, e vai. Ela falou alguma coisa? Não, mas ela comunicou que não gostou. Não é verdade? E essa comunicação acontece o tempo inteiro, irmãos. Pense numa coisa que está acontecendo o tempo inteiro à sua volta, é a comunicação que não é falada. O corpo fala, a boca fala, a mão fala. Quando você chega para alguém e fala mal, você falou mal de alguém, aí a gente vai chamar você para tratar, falou, queridão, não, eu não falei nada, pastor. Mas na hora que a pessoa falou, você fez assim, ó. Você não falou, mas você concordou, você aprovou, seu corpo e seu gesto falou. E sabe o que acontece, gente? As pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou pastor, eu não tenho pedigree. Ou seja, eu não sou filho de crente. Primeiro a se converter na minha casa, fui eu. Acho tão bonito quando eu ouço lá o Luciano Subirá, meu avô era pastor crente, meu pai era crente, e eu nasci crentinho também, e todo mundo crente. Eu não, irmão, minha casa era uma bagaceira, meu pai inspetou do Banco Central, tinha dinheiro, eu fumei maconha com meu pai, fui preso em 90 na Copa, droga, loucura. Pensa num negócio mais miserável foi minha vida, até que eu tive um encontro com Jesus, mudou minha vida. Aí depois de mim, minha irmã se converteu, depois minha mãe se converteu, e depois meu pai se converteu, e a minha família tem sido salva, graças a Deus. Deus é poderoso, Deus vai salvar a sua família em nome de Jesus. Amém? Então o que acontece? Teve uma fase da minha adolescência que eu comecei a mudar, irmão. Eu mudei a roupa, eu mudei a música, eu mudei o horário, eu mudei a amizade, eu mudei tudo, porque eu entrei na droga, eu entrei no que não devia, e meu pai, aliás, e minha mãe não percebeu. Meu pai começou a perceber, foi quando ele falou que também usou droga na adolescência, e propôs para levar maconha para casa para fumar junto com ele. Mas a minha mãe nunca percebeu, como que ela não percebe uma mudança dessa? Como que uma mulher não percebe que o marido está preocupado demais? Pastor, meu marido agora está na academia, meu marido agora trocou de carro, meu marido agora está comprando cueca nova, meu marido está tomando banho todo dia. Irmão, alguma coisa aconteceu, alguma coisa está sendo comunicada para você, entendeu? Aí a mulher que fala, 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 você chega em casa e está calada? Cutuca ela, irmão. Fala, minha filha, não, não, se uma mulher que fala muito está calada, a comunicação para você é terrível. O cara na alma diz, ai meu Deus, graças a Deus, mas não pode não, irmão, porque se ela, quanto ela está falando é saúde, a saúde nesse lugar. Você tem que perceber o que é comunicado mesmo sem ser falado. Quantos filhos podem e poderiam ter se livrado de pedofilia? Se a gente tivesse percebido ou se a gente perceber o que é comunicado sem ser falado. Porque o pedófilo, normalmente ele vai aliciando, ele vai dando um brinquedinho, ele vai tocando e a criança vai mudando, a criança sente que aquilo não é certo, e às vezes seu filho ou sua filha está dizendo ou disse, não, eu não quero mais ir para aquela casa. E que casa, pastor? Qualquer casa, porque qualquer pessoa pode ser um pedófilo. Qualquer pessoa. Qualquer um. E aí você não acha que é manha da criança. Tudo é manha. Não, nem sempre é manha. Às vezes está sendo comunicado um bullying da escola, que é bullying mesmo, não é manha de menino. Às vezes, na maioria das vezes, a professora não persegue não, mas às vezes persegue. Na maioria das vezes pode ser bobeira, mas pode não ser bobeira, pode estar acontecendo alguma coisa. E sabe o que eu quero pedir para Deus hoje? Eu queria até que você fizesse assim com a mão. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Que Deus te dê, que Deus me dê, que Deus nos dê sensibilidade e discernimento para perceber o que é comunicado mesmo sem ser falado. Quem recebe, diga amém. Nome de Jesus, irmãos. A gente pode sentir isso na célula, a gente pode sentir isso no nosso discipulado, a gente pode sentir isso no marido, na esposa, perceber uma comunicação que é feita mesmo quando ela não é falada. Eu quero te abençoar com isso. A segunda coisa que eu queria falar com vocês, além de ouvir com atenção, é usar as palavras certas. Provérbios 25, 11, diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Existe uma hora de falar e um jeito de falar. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, se eu tivesse descoberto isso, que eu vou falar com vocês agora, há 20 anos atrás, eu teria outra vida, outro ministério, outra história de vida. Eu descobri isso há pouco tempo, talvez tenha 4, 5 anos que eu descobri isso aqui. Eu estou em processo de viver isso, que eu vou te falar. eu descobri que o problema da comunicação não é o que se fala. O problema é como se fala. Mas eu não sabia disso. Não sabia. E sabe como é que se dividem as pessoas? Eu vou ficar desse lado para falar do primeiro grupo e depois vou para lá. Existem dois tipos de pessoas, assim, na maciça a maioria das vezes, é isso, tem exceções, mas a grande maioria a gente pode dividir simplesmente em dois grupos. Quais são? O primeiro grupo é a turma da verdade. Essa é a minha turma da sinceridade. Turma direta. Turma franca. Sabe essa turma que a verdade dói e tem que doer mesmo? Sabe? Qual é o problema desse grupo aqui, irmão? O problema do grupo que eu estou falando aqui é falar a verdade? Não, porque a verdade tem que ser dita. O problema é que normalmente quem é desse grupo que fala a verdade fala descendo a pancada, irmão. A gente não tem dó para falar para os outros a verdade. A gente fala arrebentando. A gente fala machucando. A gente fala, tipo assim, problema seu, bope, pede para sair. Então, eu recebi ovelha no meu gabinete para conversar, eu estava só ouvindo a história. Quando eu identificava, eu já chegava rasgando, irmão. Problema é esse aqui. Pá, 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 pá. Rebentava. Aí sabe o que acontecia? O cara queria ir embora da igreja. Queria conversar com outro pastor, não queria falar comigo. Aí eu chegava em casa e dizia assim para a minha mulher, amor, esses crentes não querem pastor que fala a verdade. É o que eu pensava. Eles querem pastor que fica pregando prosperidade, coisinha isso, coisinha aquilo, porque você vai falar o que eles precisam ouvir, eles não gostam. Mas o problema não eram eles não, irmão, era eu. Porque o problema não é o quê, mas como? Você já pensou você chegar num médico, uma pessoa, chegar num hospital, apreensiva, entra no consultório, ele, a esposa, os meninos, ele, a esposa, o pai, a mãe, aí o médico está lá sentado, qual o seu nome é, meu filho? Fulano. Pega o diagnóstico, abre, falou, rapaz, você está doente, vai morrer. Próximo. O médico falou a verdade? É culpa dele, o cara está doente? Mas o povo vai ficar com raiva dele? Ué, porque você dá uma notícia dessa, no seco, irmão, sem dar uma rodeada, não é não? Problema dessa turma é que fala e espanta, fala e machuca, e eu conheço você que é assim, porque eu sou assim, a gente se orgulha de falar a verdade. lá dentro eu falo mesmo, pode perder o amigo, e tal, e tal, e tal. Mas tem um segundo tipo de gente, é a turma que não fala. Esse pessoal aqui, o importante para ele, sabe o que que é? É não perder o amigo. Esse pessoal aqui, pode ver que o outro está se arrebentando, está indo na direção ruim, esse tipo de gente aqui, vê que o outro está indo para cair no buraco, ele fica só olhando, e vai cair. Vai cair, vai cair, caiu. O cara está lá e fala, rapaz, você viu que o cara ia se arrebentar, que o cara ia cair, não falou nada, caiu, morreu, mas morreu meu amigo. Entendeu? O importante é que ele não ficou com raiva de mim, não precisei brigar, não precisei confrontar, não precisei falar nada, eu não quero também ninguém falando muita coisa comigo, não, pastor, não vou me meter na vida de ninguém, não, e aí a pessoa não fala, irmão, vê que o outro está doente, vê que o outro está se arrebentando, vê que o outro vai fazer um negócio ruim, mas porque ele tem medo de ferir, porque talvez até tentou um dia ser do lado de lá, mas falou, feriu, machucou, espantou, aí agora ele pega e toma a posição de não falar, de não conversar, de não tocar, e deixa eu te falar, todo mundo precisa ouvir a verdade. A verdade tem que ser falada, o problema daquela turma lá não é falar a verdade não, o problema é o jeito que fala, agora essa turma aqui, me permita irmão, é pior do que a outra, porque lá o cara pode ficar com raiva de mim, mas ele pelo menos, sabe, ouviu a verdade, agora aqui nem ouviu, o cara chega no médico, o médico vê a mãe chorando, a esposa chorando, não, você não tem nada não, meu filho, pode ir embora, aí o cara fala, não tem nada não, não, pode ir, aí quando o cara está virando a curva, ele fala assim, só uma coisa, viva a vida, você não sabe do amanhã, mas não fala, mas não fala o que o outro tem que ouvir irmão, deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos ouvir a verdade, amém? Agora, será que existe um lugar de equilíbrio nessa história, sim ou não? existe irmão, tem um jeito de você falar a verdade, que não precisa machucar ninguém, ferir ninguém, a verdade seja dita, com amor, carinho e jeitinho, amor, carinho e jeitinho, então deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, quando você precisar falar alguma coisa com alguém, você vai fazer o seguinte, tem uma técnica que eu aprendi, e, até o pastor Ebe também fala dela de uma outra forma, que eu também já ouvi ele falando, que é o seguinte, você conhece alguém saudável, que o sonho é ser operado, ai meu sonho pastor, ir no hospital, que me rasguem, não existe isso irmão, você conhece a gente doente, que não quer ir no hospital, eu não é, que resiste, mas se o médico falar assim para você, ou vai ou morre, ou opera ou morre, o que você vai fazer? Vai operar, graças a Deus inventaram, um negócio sensacional, chamado anestesia irmão, que é para operar os outros sem dor, então, eu era um pastor que operava as ovelhas, sem anestesia, você está entendendo? Eu pegava o cabra, segurava ele, rasgava, ele gritando, eu falava, não, eu estou te curando, fica tranquilo, fiava a mão, arrancava a doença, costurava, póvora, fogo, e eu queria que ele dissesse, obrigado pastor, você me curou, e ele dizia, eu te odeio, mas como eu acabei de curar você, eu te libertei miserável, não, mas doeu demais essa libertação sua, antes de operar seu marido, seu filho, sua filha, uma pessoa, dê nele uma anestesia, porque ele não vai sentir, o que é anestesiar? antes de você brigar com a sua filha, confrontar o seu marido, fala uma coisa boa, elogia, entendeu? Vou dar um exemplo para você, minha filha, Maísa, com problema no quarto bagunçado, aí eu chamo a minha filha, antigamente eu operava sem anestesia, irmão, mas hoje eu chamo ela aqui, falo, vem cá Maísinha, papai quer falar com você, senta aqui na sala, sentou, eu quero operar a minha filha, ela está precisando de operação, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que tratar isso nela, ela vai casar amanhã, não pode continuar desse jeito, mas antes de operar, eu vou dar uma anestesia, o que eu vou falar? Alguma coisa que é verdade, mas que é boa, minha filha, o papai está tão feliz com você na faculdade, que menina sensacional, nunca reprovou, só tira nota boa, olha princesa, o papai está pagando a sua faculdade, a faculdade da Bibi, a escola dos meninos, não consigo prosperar, mas estou feliz, mas eu estou feliz, vocês estão estudando, o pastor Paulo Mazone, quando meus quatro filhos casar, eu não sei o que eu vou fazer com dinheiro, pastor, eu vou ficar rico, eu estou vendo daqui sete anos, todo mundo longe, o que eu vou fazer com esse dinheiro, gente, irmão do céu, pensa no negócio, menino come, come, trabalha toda hora, me dá isso, me dá aquilo, pai tem que fazer não sei o que, sobrancelha, meu Deus do céu, linda, papai está tão feliz com você na faculdade, isso é demais, parabéns, é verdade isso, gente, é do meu coração, é, eu estou anestesiando, eu estou mexendo com a alma dela, sinceramente, seu marido foi bruto com você, foi bruto, foi grosso, esse marido seu, ele é profissional, em comprar uma ferradura por semana, não é, pastor, toda segunda, o rapaz é, dá um coice em mim, tem que tratar, sim ou não, tem, mas não adianta você gritar, nem ficar calada, nem aquela atitude, nem essa aqui vai resolver, antes de operar, anestesia, o que eu vou falar para ele, pastor, estou com raiva, você vai operar, mas antes de operar, fala, meu amor, você é um pai, sensacional, eu queria era ser sua filha, você é um pai demais, garotão, lindo, ou então, pensa num homem trabalhador, pastor, é meu marido, pensa num homem provedor da casa, é meu marido, elogia que ele é provedor, elogia que ele é inteligente, elogia que ele é um bom pai, fala uma coisa boa, linda, você é demais, agora você vai operar, presta atenção, primeira coisa gente, a operação tem que ser rápida, anestesia, não dura muito tempo não, tem gente que vai falar do defeito do outro, meu irmão, e não para, fica repetindo, e repetindo, e repetindo, e falando, aí você terminou de falar, e parece que aperta o pleito, porque você, sangue de Jesus tem poder irmão, opera uma vez só, não rasga, tira, e rasga, e põe, e rasga, e tira, e rasga, e põe, que ninguém aguenta isso não, amém? Se controla, porque, ah, eu quero soltar a minha raiva toda, não, então você não pode ficar falando, 24 horas, o tempo inteiro, fala e pronto, rápido, outra coisa, tem uma coisa que anula a anestesia, é a expressão, mas, toda vez que você elogia alguém e fala, mas, você destruiu o elogio, faz um teste com a sua esposa, amor, você está linda, mas, ela fala, mas o que? Porque não pode falar um mas, a nossa mente, se protege do mas, o que que a nossa mente não tem proteção? Contudo, porém, todavia, entretanto, isso pode falar, maravilhosa, você está show de bola na sua faculdade, vírgula, porém, a gente está com um problema aqui em casa, maisinha, ué, pai, o que que foi? Princesa, seu quarto está bagunçado, eu sei que você está terminando aí, o seu TCC, seja lá qual foi o motivo que vai dar, para não estar arrumando o quarto, uma hora é porque começou a faculdade, uma hora está no meio, outra hora é porque está no final, sempre vai ter um motivo, eu sei que você está no final da faculdade, mas não pode deixar o quarto desse jeito, princesa, sua mãe já falou com você, não resolveu, eu estou falando, e não vai ter outra conversa, daqui para frente, consequência desagradável, princesa, por favor, não continue fazendo isso, pronto, eu falei uma coisa boa, antes de falar uma coisa negativa, eu primeiro anestesiei, para depois eu operar, olha meu amor, você é maravilhoso, você é um provedor, você sustenta a nossa casa, não deixa faltar nada, porém, você está bruto comigo, estava lá na frente dos irmãos, na pizzaria, você deu uma palavra grossa, ruim, difícil, me machucou, e por aí vai, agora, você não pode terminar, com a operação, porque todo mundo que opera, quando vai para casa, o médico fala, pelo menos uns três dias, tomar analgésico, Tilenol, Adivio, Novalgina, então você tem que começar, com algo positivo, e terminar com algo, positivo, a operação é negativa, o resultado da operação, é positivo, o resultado, mas operar, é negativo, então você tem que colocar o positivo, o negativo, e agora eu vou terminar, com algo positivo, e aqui que tem um segredo sensacional, que você pode fazer a diferença, você pode mudar a história das pessoas, é aqui, porque irmão, eu sei que a maioria de vocês, como eu, talvez crescendo, cresceu, ouvindo só coisa ruim, eu só ouvi coisa ruim, porque você é vagabundo, porque você é preguiçoso, porque você é isso, porque você é aquilo, maldição, maldição, eu não sei não irmãos, eu acho que a igreja brasileira, pelo menos a brasileira, ouve sobre benção e maldição, a palavra tem poder, há mais de 40 anos, e parece que a gente não entendeu, até hoje, a mensagem, que a Bíblia diz, que aquilo que eu falo, pode gerar vida, ou morte, a minha boca, gera vida, ou morte, o que eu falo, mata, ou ressuscita, a Bíblia diz, que aquilo que eu falo, eu vou viver, e comer daquilo, que eu posso liberar, benção ou maldição, tem que tomar muito cuidado, com o que sai da boca, então o que a gente tem que fazer, a gente vem aqui, e fala que a pessoa é maravilhosa, porque ela é mesmo, tem que ser sincero, nunca elogio o que não é verdadeiro, elogie verdadeiramente, opere, trate o que você tem que ter tratado, e termine com uma palavra de vitória, uma palavra de fé, ou maizinha, minha linda, por que que seu quarto está bagunçado, se você não é preguiçosa, minha filha, que você não é preguiçosa, ou Ricardinho, por que que você bateu no Josué, meu filho, você não é violento, Josué, por que que você mentiu para o papai, meu filho, você não é mentiroso, você tem que dizer para a pessoa, não é o que ela está fazendo, você tem que dizer para a pessoa, o que ela é, se você entregou sua vida para Jesus, irmão, a Bíblia diz que você nasceu de novo, e você é uma criação nova, isso significa que entrou em mim, você é um DNA novo, e alguém tem que ativar esse DNA novo, e eu como pai, você como pastor, líder de célula, você como alguém que tem influência sobre alguém, se ninguém fizer isso por você, você mesmo vai fazer em você, você não é mentiroso, você não é adúltero, você não é pornógrafo, você não é enrolado, você não é bagunceiro, isso é um DNA que colocaram em você, antes de Jesus, o que você tem agora em Jesus, é um novo DNA, e você tem que deixar esse DNA novo aparecer, você é uma bênção, você é santo, você é próspero, você é vencedor, você é saudável em Cristo, espiritual, emocional e fisicamente, nós temos que liberar a palavra, para os nossos discípulos, para as nossas ovelhas, para os nossos amigos, e para os nossos filhos, e cônjuges, a palavra do milagre da vitória, minha esposa olhava para mim e dizia assim, eu era muito violento, muito violento, por que você está falando assim, se você não é nervoso, e eu falava, claro que eu sou nervoso, Ismaíla, ela dizia, não é não, e eu dizia, sou sim, e ela dizia, comigo você não é, irmão, eu estava ficando nervoso, ela dizia que eu não era nervoso, mas ela falou tanto, que eu acreditei, irmão, acreditei, é incrível, você não tem ideia da transformação que eu vivi, porque esse DNA que eu ouvi a vida inteira, que eu era nervoso, que eu era estourado, que eu era isso, é um DNA antes de Jesus, agora eu sou nova criação, em Cristo Jesus, e você também, não aceite esse DNA antigo, e cuidado com a sua boca, para você não liberar a palavra de morte, dentro da sua casa, não falar para o seu filho, ah, porque você não tem jeito mesmo, ah, mas você é bocuda, não, mas você, e vai falando palavras que vão trazer morte, destruição, fortalecer um DNA errado e ruim, e que vão trazer problema dentro da sua casa, cuidado com aquilo que você fala, sua boca gera vida ou morte, o Brasil está em crise irmão, não está não, ah, mas se eu disser que não está, é mentira, pastor irmão, aprenda a usar a boca, como é que está o seu comércio, se você falar que está bem, não está, é mentira, você não pode mentir, mas o que eu falo, você fala, rapaz, estou passando uma luta, mas estou com a vitória aí na porta, como é que está o Brasil, e rapaz, estamos passando uma guerra, mas já vamos vencer no nome de Jesus, e o dinheiro, rapaz do céu, está uma luta, mas está chegando, sempre tenha na sua boca, uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de vitória, no nome de Jesus, amém, como é que eu posso tratar a pessoa, pastor, anestesia a pessoa, elogie ela sinceramente, fala o que ela tem que ouvir, com amor, com carinho, com jeitinho, e depois termina liberando, uma palavra de vitória, use as palavras certas, quem entendeu, diga amém, e por último, saiba quando falar, e quando não falar, esse é um problema, comunicação exige ouvir com atenção, falar a palavra certa, e saber quando falar, e quando não falar, eu queria começar falando com os homens, cadê os homens, só que não tem dúvida que é homem, levanta a mão aí para eu ver, por favor, show, essa funciona, ô irmão, você que é homem, papai, marido, vovô, filho, irmão, homem, isso não é de casal não, é de homem, quando a mulher, meu querido, vier falar com você um problema, ouça o que eu estou te falando, ela não quer a solução do problema, irmão, se você aprender isso, eu estou livrando você, de tanto problema na sua vida, vou te falar diante de Deus, você que não é casado aqui, você vai falar, olha, você devia, falar, meu Deus, obrigado por essa noite, vou repetir, quando uma mulher vem te contar um problema, ela não quer a solução do problema, e essa é a razão de brigas e brigas, entre irmãos, mãe e filho, marido e mulher, o que a mulher quer, quando ela vem conversar com o homem, ser ouvida, entendida, e apoiada, calma, calma, calma que eu vou chegar lá, calma aí, irmão, querido, irmã, você sabe que, esse é o maior problema que a gente tem, o que acontece, irmã querida, presta atenção, a mente do homem foi feita para resolver o problema, como é que funciona o universo masculino, deixa eu te explicar, homem, primeiro, tem dificuldade de pedir ajuda, grande, isso é uma bobeira nossa, eu já não faço há muito tempo, mas é o homem, de natureza, tem dificuldade de pedir ajuda, de abrir o coração, homem, 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 não fala para desabafar, tem isso no universo do homem, não tem, irmã, te fala de verdade, ai, eu preciso de alguém que me ouça, desabafar, me dá um colo, isso não existe, o que o homem, normalmente ele faz, o homem ele está com problema, ele fica tentando sair do problema sozinho, repita, você é burro, não faça isso, peça ajuda, procure orientação, quanto que o homem pede ajuda, quando está muito difícil, e ele vê em alguém, que pode ajudar a resolver o problema, ele não vai falar por falar, não, aquele cara, ele vai me ajudar, ai ele normalmente fala, você pode almoçar comigo amanhã? ai marca o almoço, se encontra, fala de futebol, fala de política, pega no pé, conta piada, senta, pede comida, e uma hora ele vai falar bem sério assim, rapaz, estou com problema, ai o cara vai ficar sério, vai olhar para ele, vai falar, rapaz, eu estou passando, vou dar um exemplo, dívida, estou com uma dívida, aconteceu isso, 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 e se o cara está ouvindo, de repente, irmão, ouça essa palavra, se não esquecer, o outro vai dizer assim, cara, já sei, qual é a palavra? já sei, quando ele fala já sei, eu calo a minha boca, ai eu olho para ele, ele vai dizer, rapaz, é só você fazer, isso, 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 irmão, obrigado, valeu, pronto, salvou minha vida, é assim homem, ai sabe o que acontece, o cara vai para a casa dele, chega em casa, ele encontra, a esposa, a esposa fala, eu queria te falar uma coisa amor, o que ele faz? a mesma coisa, ele para, olha, e ela começa a falar, e ai ele está prestando atenção, e a mente do homem está querendo o que? resolver o problema, e ai daqui a pouco ela está falando, 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 com três minutos ela está falando, e fala assim, já sei, a mulher olha para ele e pensa, como que ele sabe, se eu não terminei de falar, e a gente é apressado, enquanto ela está pensando, e a gente fala, meu bem, é só você fazer, isso, isso, ai ela olha para você, e diz assim, você não me entende, irmão, eu ficava doido, eu olhava para a minha mulher, e falava assim, não, não, eu entendi, eu entendi, ai eu falava, repetiu, o problema não é esse, ela olhava para mim, é, faz isso, está resolvido, ai ela fazia assim, falava, Maíla, o que que tu quer, Maíla, não, me fala o que que você quer, eu já resolvi o problema, irmão, mas eu sofri no casamento, viu, porque não é isso que ela quer, o que que ela quer, ela quer ser, veja duas mulheres conversando, irmão, é só você parar para ver duas mulheres conversando, ela para na frente da amiga, e diz assim, amiga, eu tenho que te contar um negócio, a amiga fala, o que que foi, então lá no meu trabalho, não sei o que, ela começa a contar o problema, presta atenção, ela começa a contar o problema, essa, está contando o problema para essa, de repente, essa começa a falar da mãe dela, é incrível, ai ela fala da mãe dela, ai elas já mudaram de assunto, e ai a mãe dela, ela está vivendo um problema e tal, ai elas falam do congresso de mulheres da igreja, e daqui a pouco ela volta nela de novo, e ai elas vão falando, e fala muda de assunto, esquece que está falando, e ela fala, e ela fala, e de repente, irmão, essa menina vira e fala assim para ela, eu te entendo amiga, não, sério, isso é verdade, eu te entendo, aí, essa aqui vai falando, essa vai falando, e ela vai dizendo, eu te entendo, você me entende, entendo, e no final da conversa, irmão, essa mulher vai dizer para a outra assim, você quer que eu vá lá com você? Porque elas se ouvem, elas se entendem, e elas se apoiam, mesmo que ela ache que a outra está errada, ela não fala, irmão, essa mulher aqui pode estar na cabeça da usina, ela é louca, mas ela não fala, e ela vai estar junto, ô pastor, como é que houve uma mulher? Segredo, sua filha veio falar com você? Sua mulher? Sua mãe? Você põe a mão na perna aqui, irmão, ela começou a falar, você faz assim, um, dois, três, sério? Um, dois, três, não acredito, Maísa, ela falou isso, tem que fazer isso, irmão, porque se você, se você conversar com uma mulher, calado, você pode fechar o celular, igual eu falei, põe offline, para, olha no olho, fica concentrado, se você não gemer, uma hora ela vai perguntar assim, você está me ouvindo? Porque para ela, ouvir, é você, gemer, você tem que gemer, aí acontece algo sensacional com as mulheres, eu estudei, irmão, estou te salvando aqui, ô pastor, eu sou feio, quero casar com uma mulher bonita, ô, eu estou dizendo para você aqui, aí você vai ouvindo, e daqui a pouco ela repete, mulher, começa a repetir, quando ela repete, é a hora de você, bem na manha, falar assim, amor, ô princesa, se for a filha, entendi, mas você não pode falar, entendi toda hora, porque eu já fiz isso, aí minha mulher falou, você quer que ela acabe a conversa logo, é isso? Então irmão, é uma arte, é uma arte, é uma arte, você tem que dar umas gemidas, e alguns entendi levemente, entendi, aí ela continua, e o que ela quer no final? Que você diga que ela está errada? Que você diga que ela está com problema? Que você fala que você é louca? Não, você fala assim, meu bem, é isso que ela quer, irmão, vem cá, vem cá, ô, Você quer que eu ore por você? Você quer que eu vá lá com você? Qual é esse terceiro ponto aqui? Saber a hora de falar, e a hora de não? Falar, não é hora de falar, irmão, é hora de ouvir, aí ela terminou de falar, você ouviu, entendeu? Apoiou, fechou, sai, espera uns cinco minutos, você volta, fala, amor, eu estava pensando o que você falou, o que você acha de você fazer isso, isso e isso? joga a solução, vaza do ambiente, e deixa ela resolver o problema para lá, você entendeu, irmão? Pronto, é isso, irmã, mulheres, quando um homem vier falar com você, querida, todo amor e carinho, eu vou falar isso, tá bom? cala a boca, cala a boca, irmã, deixa eu te contar uma coisa sobre o homem, nós não damos conta de conversar com alguém falando junto, nós não temos essa capacidade mental não, irmã, terminar o culto aqui, encosta numa parede e observa quatro homens falando, conversando, um fala, três ouve, irmã, é um cara falando e três assim, agora vê quatro mulheres falando, todas falam ao mesmo tempo e elas se entendem, mas nós não somos assim, irmã, você tem que calar a boca, ó, eu já vi, eu já vi, eu já vi, mais de uma vez, duas mulheres conversando aqui, duas mulheres conversando aqui, de repente ela vira e fala, tem uma coisa, amiga, incrível, ela está ouvindo, aqui e lá ao mesmo tempo, a mulher consegue, o homem não consegue, irmã, toda vez que você fala ou geme, você quebra a nossa linha de raciocínio, você desanima a gente de falar, aí eu estou lá falando com a minha esposa, aí ela falava, ai meu Deus, aí eu parava, aí ela dizia, não, continua, e eu pensava, por que você abriu a boca então? Porque o homem quer a solução, então como é que houve um homem, pastor, irmã, não interrompa, irmã, você não está me ouvindo não, não interrompa, um homem falando, criatura, põe a mão na sua coxa também, irmã, e aperte sua coxa, segura, rasga, mas você tem que ouvir um homem assim, o máximo que você faz é igual a coruja, é isso aqui, é o máximo, ouça em silêncio, e a gente só quer ouvir a palavrinha mágica, qual foi a que eu falei? Já sei, minha mulher me matava de raiva, eu estava contando um negócio para ela, falava assim, ô bebê, vou lá matar seu chefe, você está doida, eu não quero que você me dê cola, nem ô bebê, nem vai matar ninguém, eu só quero que você me dê a, solução, a gente está atrás disso, irmã, amor, eu estou passando por isso, por isso, por isso, você está ouvindo, calado, irmã, silêncio, aí de repente você já passou, já sei, fala, já sei, na hora que você falar, já sei, a gente calou a boca, pronto, acabou, você vai falar, resolvido, glória a Deus, você entendeu, irmã? Posso te salvar mais uma coisa? Vou te salvar de mais uma coisa, todo homem tem uma criança dentro dele, irmão, não vai crescer não, tira da cabeça que o homem vai ter a criança, o homem pode ser PHD, velho, cara feia, barbudo, não interessa, lá dentro tem um menino, e de vez em quando ele aparece, o homem ele é muito racional, ou ele é muito emocional, aprende isso, você vai ver um homem comprando um videogame, dizendo que é para o filho dele, aí você vê que ele joga mais que os meninos, aí você vê o homem jogando videogame com o seu filho, de nove anos, meu Deus, era para ele deixar o filho ganhar, para melhorar a autoestima do menino, mas você fica olhando aquele, a criatura de quarenta anos de idade, com aquela criatura de nove, oito anos de idade, jogando FIFA, e você pensa, como é que pode, ele não vem almoçar, ele não me ouve, ele não desgruda, parece que está valendo a alma dele, o negócio, e ele ainda faz o gol no filho e grita, uhuuu, rebola na frente do menino, o menino chora, são duas crianças, irmã, você entendeu, são duas crianças, não adianta, você pode ver, o homem trocou o tamanho do brinquedo, brincava de carrinha, agora o carrão, o que é que é brincar lá fora, é relógio grande, eu estava com um pastor amigo em Curitiba, ele estava com um relógio, quase que eu perdi o amigo, eu falei, rapaz, eu tenho um relógio parecido com o seu, eu não posso usar, ele falou, por que pastor? eu falei, porque o meu é de parede, agora no meu congresso de casais em Caldas, o cara estava com um sapato, eu falei, rapaz do céu, esse sapato, eu tenho 80 sapatos, pastor, isso é coisa de menino, gente, é a roupa, é não sei o que, é o homem, aí sabe o que acontece, o homem está lá, dia 30, no Brasília, no Brasília, todo mundo é funcionário público, recebe dia, quinto dia útil, segundo dia útil, dependendo, está lá dia 30, ninguém dorme, meu Deus, como eu vou pagar as contas, aí está lá, atrapalha a mulher a dormir, aí a mulher vem em mim, pastor, dia 30, esse homem não dorme, dia 5, ele recebe pagamento, quer viajar, quer comer fora, eu falei, irmã, esse é o lado menino deles, o que eu faço, pastor, deixa ele ser menino, eu vou te explicar, você não pode chegar, quando o homem vem te contar uma ideia, te chamar para ir para Maceió, para ir para os Estados Unidos, com o Lola 4, e dar uma cortada nele, não, irmã, todo homem tem, no mínimo, uma vez na vida, uma grande ideia, para ficar rico, ouça, ela está lá sabendo, que aqui não é uma furada, aí qual é o erro da mulher? nunca se tosa um homem, você perde, ele vai fazer sem te contar, ele vai contar para os outros, não faça isso, o que eu faço, pastor, respeita esse momento, do homem chamado Helmans Airline, é o momento que ele viaja na maionese, respeita, fecha o olho, e vai com ele para a Disney, vai com ele no Outlet, tudo na cabeça, ele está falando, porque o homem quando vai falar, ele vai te falar que vai montar uma sociedade, vai ganhar dinheiro, e tal, ele vem todo empolgado, igual esse menino que vai falar que vai ser jogador de futebol, aí você vai ouvindo, 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 fecha o olho e vai, vai, meu Deus, meu marido me ama, meu marido quer ficar rico, quer me dar a vida de madame, quer me levar para a Disney, vai, vai para a Disney, vai para o Outlet, vai em Maceió, vai comer queijinho no melá, se vai, vai, deixa ele falar, aí quando ele terminar, irmão, hora de falar, e hora de não, falar, meu amor, meu Deus, eu me vi na Disney, eu evangelizei o Mickey, ele tem que ir para o céu, o Mickey, não tem gente, outro para o Donald, todo mundo tem que ir para o céu, amor, que ideia maravilhosa, mas eu queria te fazer uma pergunta, na manha, você recebeu um aumento de salário, lindão, ele vai falar, não, aí ele começa a vir de lá para cá, você ganhou, achou dinheiro, não, seu pai morreu, deixou herança, não, uai, meu amor, então essa ideia sua é maravilhosa, só não é a hora, saiba quando falar, e quando não, falar, esses meninos aí, para que você torce para o time, diferente do seu pai, menino, seu pai é cruzeirense, você vai torcer para o Atlético, para quê? Só se seu tio, for mais rico que o seu pai, aí vale a pena, porque para irritar o seu pai, ele vai te dar camisa, ingresso, dinheiro, tudo, mas se não, é bobeira, está lá, Atlético e Cruzeiro, seu pai torce para o Atlético, você torce para o Atlético também, por exemplo, e aí está lá e gol, está ganhando o campeonato, e você é inteligente, você torce para o mesmo time do seu pai, você é esperto, seu pai está lá no momento emocional, o homem é assim, gol, é campeão, essa é a hora de falar, pai, o que foi meu filho, como é que é, galo, é galo, é isso, pai, me dá senha aí, toma garoto, o cara está macho, é a hora de dar a facada, irmão, aprenda, a hora de falar, e a hora de não falar, vai pedir dinheiro, com o time perdendo, segura a divisão, nervoso, no final do mês, aprenda, a hora de falar, e a hora de não falar, eu vou terminar com dois textos, provérbios, 17, 28, diz assim, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que serra os lábios, por inteligente, e provérbios 13, 3, diz o que, conserva, a boca, o que fala menos, aliás, o que fala menos, conserva a alma, quem muito abre os lábios, a si mesmo, se destrói, em outras palavras, quem fala menos, protege suas emoções, e quem fala demais, acaba trazendo, problema para si, é mais um texto, dizendo para você, fale menos, e ouça mais, qual é o segredo pastor, ouça com atenção, você vai ouvir alguém, seja quem for, olha, para, preste atenção, demonstra interesse, e perceba o que é comunicado, mesmo sem ser, falado, você vai tratar alguém, e todo mundo, que você vê, que precisa de tratamento, tem que ser tratado, e confrontado, tem que ser tratado, e confrontado, tem que ser ensinado, faça isso, mas antes de operar, dê uma, anestesia, e termine, com uma palavra de vitória, e saiba, quando falar, e quando não, falar, tem a hora, certa, de você falar, tem uma mensagem, lá na livraria, poucas infelizmente, que completa essa, que o tema dela, é aprendendo a brigar, como resolver conflitos, vamos ficar de bebra, para a gente fazer uma oração, eu quero te fazer uma pergunta, antes de orar para você, você é alguém, que tem ouvido, o que, das pessoas, que te amam, e que moram com você, pastor, a reclamação, dentro da minha casa, é que eu não converso, que eu só fico trabalhando, só fico no whatsapp, às vezes, até tiro um dia, para ir para o shopping, com os meus filhos, para ir no clube, com a minha família, mas continuo, e eles reclamam, que eu não dou atenção, pastor, a reclamação na minha casa, é que eu não saio do meu quarto, não largo o computador, é que eu sou fechado, ou fechada, calado, não converso, pastor, a reclamação na minha casa, é que eu falo demais, a reclamação na minha casa, é que quando eu vou falar, eu sou grosso, duro, assusto, machuco, afasto, a reclamação, pastor, é que eu não sei ficar, calado, qual parte dessa palavra, tem a ver com você, qual parte dessa palavra, você precisa falar, Jesus me ajuda, a mudar, eu vou te fazer outra pergunta, mudar é fácil? Não, você tem um padrão, de comportamento, já estabelecido, não é fácil, vírgula, agora cabe, mas, é possível, mudar, mudar, é, possível, tudo posso, naquele, que me, fortalece, Deus vai, te ajudar, e agora, você vai pedir a ajuda dele, fecha seus olhos, e agora, começa a pensar, na comunicação, dentro da sua casa, ela está acontecendo, tem muita internet, muito entretenimento, está faltando conversa, entre o marido, a esposa, o filho, o irmão, na mesa, quando vão falar, é muita briga, é muito estouro, fala muito, fala pouco, na hora que vai falar, fala a palavra de morte, palavra dura, palavra de maldição, qual é a realidade da sua casa, agora você vai falar, Deus me ajuda, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou esperar, meu marido, nem minha mulher, nem ninguém, eu vou fazer alguma coisa, e na sua ação, vai gerar da sua casa, reações, e vai mudar, o ambiente, no nome de Jesus, ore, no nome de Jesus, ore agora, por você, pela ajuda de Deus, para você mudar, para você melhorar, para você, evoluir, no nome de Jesus, muito obrigado Deus, por essa noite, muito obrigado, pela tua palavra, que liberta, que ensina, muito obrigado, pelo privilégio, de estar aqui hoje, de ministrar, conhecimento, porque é aquilo, que o Senhor fala, a falta de conhecimento, faz o povo sofrer, ajuda a nos acessar, a comunicação desagradável, a falta da comunicação, a falta da conversa, no nome de Jesus, eu quero abençoar, cada casal, cada jovem, cada pessoa, cada família, filha, aqui, representada, e eu quero declarar, nessa noite, no nome, do Senhor Jesus, o cumprimento, da tua palavra, que diz, que aquilo, que é liberado, a mensagem, ministrada, não, voltará, vazia, a palavra, que nós declaramos, nesse altar, é que os corações, que estão aqui, são solo fértil, e que a palavra, vai produzir, fruto e mudança, em todos os ambientes, especialmente, dentro, da casa, da família, do casamento deles, alcança Senhor, as famílias, foram dias, de intensidade, de ministração, um mês inteiro, dedicado a família, e nós declaramos, no nome de Jesus, que nada se perderá, e que haverá fruto, mudança, testemunhos, eu quero profetizar, que esse altar, vai se encher, de testemunhos, de milagre, de cura, de restauração, de salvação, vídeos, como o que foram passados, aqui hoje, serão muitos, no nome de Jesus, nossas famílias, estão debaixo, de cobertura, e proteção espiritual, e vamos vencer, para a glória, do teu nome, no nome, de Jesus, levante sua mão, comigo e diga assim, eu vou para o céu, minha família, vai comigo, vamos dizer, mais uma vez, eu vou para o céu, minha família, vai comigo, e uma multidão, atrás de nós, se você recebe isso, então glória a Deus, e aplauda bem forte a Jesus, glória a Deus,